E as homenagens à data continuaram com a procissão de São José realizada pela matriz São José e Dores de Alfenas. No calendário da Igreja Católica, no dia 19 de março, é comemorado o dia de São José Operário. E ele também que é padroeiro aqui da cidade. E na paróquia que fica aqui no centro da cidade, que leva o nome do santo, foi realizada uma programação especial para comemorar esse dia. Padre Francisco nos disse da devoção de São José Operário. A cidade de Alfenas nasceu em torno de São José, em torno da fé em São José, da fé em Cristo, iluminado por São José, com o testemunho de São José. A igreja tem uma grande devoção ao São José. É padroeiro dos Operários, ele está na liturgia, nos canos da nossa liturgia, na Eucaristia, no lado da missa. São José é o patrono da igreja, o padroeiro da nossa igreja, padroeiro universal da igreja católica. E durante todo o mês de março, a paróquia de São José e Dores está realizando aqui na frente da igreja a festa do padroeiro. E na oportunidade, nós falamos também com os fiéis sobre a devoção a São José Operário. Todo dia eu rezo por ele, todo dia. E a senhora não bebeu? Eu também tenho uma devoção muito grande por São José, né? E por ele ser o padroeiro aqui, eu fico muito contente e jamais poderia deixar perder esse dia hoje, né? A minha devoção é São José porque toda a vida eu gostei de vir aqui na igreja rezar para São José, desde pequena. Eu tive câncer, recebi um agora muito grande dele. O povo, ah, você não aguenta, ele não desceu na terra para falar. Fui para o Unicamp, fiz o tratamento lá, três meses e cinco dias eu fiquei dentro daquele Unicamp. Ele que se pôs como pai de Jesus ali, estando sempre junto com ele, e ter uma devoção a ele, ele estará sempre intercedendo por nós, a Jesus. No dia 19, no dia de São José, foi realizada também uma procissão, mesmo com a chuva, aqui na Praça Getúlio Vargas. Em seguida, a procissão retornou na igreja, onde foi celebrada a Santa Missa. Vem nome do Pai, vem nome do Filho, vem nome do Espírito Santo, que estamos aqui. Vem nome do Pai, vem nome do Pai, vem nome do Pai. Para louvar, me agradecer, vem dizer agora que estamos aqui, Senhor, Amém. São José é um modelo para nós. São José é o nosso pai. São José é o pai. É o modelo, diz um autor, que ele é o modelo do Pai Celeste. Modelo do Pai Celeste, São José. E Alfenas deve ter esse orgulho de ter esse homem como protetor, como padroeiro da sua cidade. Amém. Amém.